A segurança da nuvem sempre foi uma coisa que sempre se colocou, sempre se questionou, sempre se debateu. Nós estamos vendo esse ano, por conta também do mau uso da internet, mais ataques hackers que acabam acontecendo e nós vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados funcionando a partir de 2021. Como que se congrega tudo isso e se assegura que a nuvem é segura? Ótima pergunta. Bom, em primeiro lugar, quando você olha para os padrões existentes de segurança, as normas existentes de segurança. No caso específico da AWS, nós temos mais de 50 certificados e não são certificados apenas americanos ou de instituições que têm headquarters nos Estados Unidos, vamos chamar assim, mas atendemos requisitos do governo inglês, australiano, alemão e assim por diante. O que acaba acontecendo? Conforme você vai aumentando as solicitações de órgãos reguladores, ou até mesmo de alguns setores de indústria, como o próprio setor financeiro bancário, nós acabamos nos adaptando muito facilmente. Como nós temos uma escala global, ou seja, enquanto nós estamos dormindo aqui, alguém está observando o que está acontecendo no mundo do outro lado do mundo, dentro de uma região da própria AWS, isso significa que nós temos uma rápida capacidade de reação e previsibilidade do que está acontecendo. Então, com isto, a nuvem, ela de fato, ela acelera a migração, é um componente de aceleração de migração. Temos vários clientes no Brasil de instituições privadas e públicas fazendo isto, onde eles enxergaram esta nossa capacidade de segurança e aceleraram a sua migração. Então, a segurança é um dos fatores de migração também. Agora, como é que nós ajudamos nossos clientes? Nós ajudamos através de uma sequência muito grande de ferramentas em que ele consegue criar regras, onde nós damos o ambiente de proteção, porém, ele define as suas regras de como ele quer ser gerenciado e como ele mantém a governança de segurança dele. Nós vamos desde alarmes, sensores, como também do que nós chamamos em inglês de shields, que são escudos protetores e virtuais, em que nós colocamos à disposição para que ele tenha uma arquitetura conveniente para que isto aconteça. Eu comentei rapidamente anteriormente, mas isso faz parte da nossa, que nós chamamos da nossa segurança e de responsabilidade compartilhada, onde nós ajudamos o cliente na solução, mas por integridade dos seus dados, que realmente nós preservamos, que somente ele toca, nós ajudamos ele a ter as melhores práticas. Porém, quando você olha toda a infraestrutura da nuvem, da plataforma, a responsabilidade é nossa e nós nos cercamos com as melhores práticas globais e tendo uma capacidade incrível de certificações dentro dela. A LGPD favorece o maior uso da nuvem, Paco, na sua opinião? A resposta é sim, porque nós temos um conjunto muito grande de ferramentas que permite que as empresas controlem mais, de uma forma mais detalhada e de uma forma, eu diria, até mais responsável, a forma de tratar os dados que são pertinentes a terceiros ou exposições. Então, com o aumento da segurança e com o ferramental adequado, você consegue dar com maior rapidez e com maior agilidade esta capacidade. Um dos fatores positivos da nuvem é você conseguir fazer testes muito rápidos com ela. Você criar ambientes paralelos ao que você está trabalhando e você, com isso, fazer testes. E esses testes são de baixo custo, porque você paga apenas pelo seu consumo. Quando você chegou no seu modelo ideal, você derruba seus testes e coloca em produção. Você não tem perda de tempo e você não tem custos excessivos. Então, ela, de fato, é o melhor ambiente para você conseguir criar as suas políticas dentro da aplicação da lei dentro do seu negócio. Em qualquer que seja, privado ou governamental. Falando em governo, o governo está para fazer a sua segunda licitação de compra de nuvem. Era para ter sido hoje, mas foi adiado. E a pergunta, a AWS, que participou e venceu a primeira, vai participar dessa licitação? Vai concorrer para prestar mais serviços ao governo? O nosso objetivo é exatamente atender cliente. E cliente, para nós, assim como segurança é o fator número um da existência da AWS, eu diria que o nosso maior princípio de liderança é a nossa obsessão pelo que o cliente precisa e quer. Então, nós vamos nos esforçar para ser um excelente provedor para o nosso cliente governo. Então, vamos sim. Nós vamos exatamente participar. e participar dentro de um contexto de poder ajudar cada vez mais a criar normativas necessárias para que a gente possa ter um ambiente mais, vamos chamar assim, inovador, levando em consideração que as características da nuvem é muito propícia. E o ambiente que nós temos de transformação como um todo exige que a inovação esteja hoje, eu diria assim, na ponta da vanguarda, inclusive em agências governamentais. Então, vamos lá. E aí E aí Obrigado.